Esta é a sofrida avenida Montes Claros em Coração de Jesus. As carretas de vários municípios passam por aqui porque querem ganhar tempo. E a avenida continua sendo destruída. Atravessando a avenida. Vamos encontrar mais destruição. As lajotas que antigamente embelezavam a cidade. E hoje não existe a menor conservação. E olha que aqui é uma avenida por onde passa o prefeito no mínimo quatro vezes por dia. Os vereadores, principalmente os oito vereadores, porque aqui são onze vereadores. Mas tem oito vereadores que dão todo o apoio ao prefeito e não cumprem aquilo que eles fizeram o juramento, que é fiscalizar o prefeito. Aqui, por causa do entrosamento, o legislativo e o executivo vivem praticamente sob um leão testo. O procurador da Câmara é o advogado particular do prefeito há muitos anos. E a situação da cidade continua a pior possível. Isso aqui, para acontecer um desastre com uma motocicleta, com o próprio carro, não custa nada. Mas o prefeito e os oito vereadores estão em ritmo de eleição desde o primeiro dia que assumiram. Aliás, passaram a ter o ritmo de reeleição, porque nada fizeram pelo município. Somente três vereadores trabalham e dois deles conseguiram um êxito agora nos últimos quinze dias. que o Ministério Público está processando o prefeito Robson Adalberto Mota Dias, conhecido por Robinho Dias, Sobre os famosos funcionários fantasmas. Se houver alguma dúvida do que esse jornalista está falando, é muito fácil. É só entrar no site do Tribunal de Justiça, que está lá. São 292 mil reais que o Ministério Público está querendo explicação. Mas o mais interessante de tudo é que tanto prefeitura como vereador ou vereadores estão fazendo aí com que as pessoas se aglomerem naquelas festinhas que antes eram juninas, agora são julinhas. E a propaganda está no meio do mundo. O que mais dói é que a gente não sabe se esse apoio é igual a alguns milhares de reais. E a cidade continua. Como entender, em trinta meses de mandato, oito vereadores e o prefeito nada fizeram pela cidade. Aqui, coração de Jesus, norte de Minas Gerais, o jornal Tribuna Mineira e esse jornalista, este jornalista, Levi Lafetá, tem mostrado dezenas de irregularidades. E só agora temos que aplaudir o Ministério Público Estadual, que está procurando ver de perto aquilo que, não só os três únicos vereadores que são realmente cumpridores de suas obrigações, e juntamente, junto com a Tribuna Mineira, o jornal Tribuna Mineira. E nós estamos fazendo esse trabalho. E graças a Deus o Ministério Público está tomando as providências. Agora, vergonha maior são para estes que aceitaram ser fantasmas, funcionários fantasmas. Mas a coisa aqui é tão hilariante, tão realmente de humor tão grande, que teve secretário que desconhecia que tinha secretário adjunto. E tinha uma secretaria aí com dois secretários adjuntos, e o secretário não conhecia. Jornal Tribuna Mineira, 14 de julho de 2019, jornalista Levi Lafetá. Jornal Tribuna Mineira, 14 de julho de 2019, jornalista Levi Lafetá.